Bom dia gente, estamos aqui na loja para alugar o nosso carro, só que a gente está atrasado e aqui também está demorando, então já são 10h30 e a gente ainda vai para outras cidadezinhas hoje, então está bem corrido, porque a gente já tinha que estar nas cidadezinhas, mas tudo bem. Estamos na estrada já indo para Fátima, tirando o leão hoje para vocês, e é isso, estamos no nosso carrinho de boas. Gente, a gente demorou uma hora até achar o restaurante que todo mundo falava, ah vá no restaurante, Tia Alice em Fátima, difícil para caramba de achar, chegamos aqui e está falando que eles estão de férias, de férias, um restaurante nas férias está de férias. Chegamos aqui na Basílica e gente, tem uma nuvem no céu, eu estou passando, é muito calor, sério, muito calor, é bem bonito. Porém, a parecida é mais bonita do que é aqui, então, não precisa ir para a igreja. Gente, aqui é dentro da igreja, muito bonito, olha o teto. Estamos no shopping, como é que chama? Colombo, no Santo Comercial Colombo, que é o que tem mais lojas e tal, e tem o Primark aqui, e vamos ver se o daqui é melhor do que o da Espanha, porque da Espanha só tinha roupa feia, não tinha comprado nada de roupa. Muito bonito esse shopping aqui, é só de coisa da Disney, olha esses franceses, olha as coletinhas, eu quero, olha esse chão, olha as roupinhas de princesa, meu Deus, que muito fofo. Gente, estamos saindo de casa, são nem oito horas, vamos para fora. Ainda não vamos maquiar, vamos maquiar no carro. Oi gente, tudo bem, chegamos em Porto, mas a gente está um pouco longe, aí a gente está esperando o Uber chegar para buscar a gente, levar a gente lá para o centro. O apartamento ainda não está liberado, só três horas, agora são... Que horas são? 1h15, então a gente vai passear e depois a gente volta, vamos ver como é Porto, né? Chegamos, temos que estar aqui, é muito bonito, gente. Estamos aqui num restaurantezinho em frente ali ao Rio e eu pedi um bolinho de bacalhau e um hambúrguer porque eu tenho fome. E minha mãe e meu pai pediram o tal do prego, que é famoso aqui, que é um pão com bife e queijo de presunto. Vou mostrar aqui o que é um prego. Aí a carne, queijo de presunto, estamos fazendo um passeio de... num ônibus que tem dois andares e tal e ele passa em vários lugares. E o nosso ingresso foi 28 euros, você pode pegar durante dois dias, subir e descer várias vezes se quiser e ainda tem um passeio de barco e entrada numa cabide. Agora estamos procurando uma livraria super famosa aqui em Porto, que foi até gravada do Harry Potter e tal. Só que o Tiago disse que lá não pode nem gravar, nem tirar foto e que paga pra entrar. Ou seja, não vou poder mostrar pra vocês. Não é essa livraria aqui, não é? Não, olha que livro. Só tem que ir pra fila, sim. Eu vou ver se é aqui mesmo. E custa 4 euros. Paramos agora pra... tomar alguma coisa. Tô tomando uma limonada. Tá me rindo. Desculpa. E... agora a gente vai pra casa, porque a moça tá esperando a gente. São quase 6 horas. 6 horas? E a gente vai pra lá, porque a gente tem que estar lá às 6h30. Gente, vou mostrar pra vocês o nosso apartamento aqui de Porto. Acabou que eu nem mostrei os de Lisboa ainda, porque a gente fez uma bagunça, mas eu vou mostrar talvez no próximo vlog pra vocês. Então, aqui é a entrada, ó. Aqui é a entrada, tá? Já tá com umas baguncinhas, o Tiago tá aqui. Então aqui tem essa mesinha. Vendo pra cá tem essa escadinha, que eu vou mostrar lá em cima pra vocês. Aí aqui tem esse corredorzinho com um espelho. Aqui tem um banheirinho. Que é bem bonitinho. Por esse banheiro tem um quarto. Que no caso é o quarto dos meus pais. Então é assim, ó. Daí saindo daqui tem a sala. Tá? Que é essa mesinha, sofazinha. Tananã, tananã. Minha mãe. Nessa estante. Minhas coisinhas aqui. Aqui tem uma sacadinha bem fofinha com os prédiozinhos aqui e tal. Lá em cima é onde eu vou dormir. Então tem mais uma pra mim e o meu irmão. E sobe por essa escadinha aqui, que é a escadinha da entrada. Aqui tem a cozinha. Cafeteirinha. Amém aqui, né? Pessoal não viu isso no café. E subindo aqui, ó. Vamos subir. Tem essa parte de cima. Que é onde eu vou ficar. Então tem uma cama ali. Que é uma cama de solteiro. Que eu não sei se vai ser menino ou meu irmão. E tem aqui essa cama de casal. Ele é bem bonitinho. E aqui tem mais um banheirinho. Esse aqui é azulzinho. Lá debaixo é verde. Então tem mais esse banheirinho. Gente, agora nós vamos jantar. E eu fiz um... Eu gravei lá no... Na história do Snap. Eu vou maquiando pra vocês. E ficou assim a maquiagem. Não fiz nada demais. Nem passei base e tal. Aí eu postei num batonzão, né meninas? Porque tava sem tempo. Então, passei um batonzão mesmo. E ele salvou a maquiagem. Ficou bem legal. Então, vou... Estou saindo agora. E daqui a pouco eu mostro pra vocês onde a gente vai. Mais bonito que de dia. Ops, beijo. A gente entramos em um restaurantezinho bem bonito. É... E chama Postigo do Carvalho. O nome é meio feio, né? O nome é estranho. Mas... Eu vou comer de novo. Bacalhau com natto. Porque a única coisa que eu como. O único tipo de bacalhau que eu comi e gostei. Então... É isso. Vou mostrar pra vocês como é que é. Chegou o meu prato do meu irmão, que é bacalhau com natto de bocadar. E o da minha mãe e do meu pai, que é bacalhau a braço. Com batatinha frita e etc, etc. Tá bem bonito. Deixa bem legal. Vou ficar agora. E já... Tá bem tarde. Bem tarde mesmo. Vou é... Tirar essa maquiagem. Botar meu pijaminha. Porque eu já acordei super cedo, gente. Pra vir pra cá. E amanhã vou ter que acordar... Bem cedo de novo. Porque... A gente tem que passear mais, né? Por aqui. Então... Vou me despedir de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa aquele joinha. Se inscreveu no nosso canal. E continue me acompanhando nesses vlogs da viagem, tá? Espero que vocês estejam gostando de todos. Beijão. Até amanhã. Tchau. Tchau.